Aí você como pré-candidato a prefeito de Ananideua, você tem um legado na política em Ananideua, conhece na palma da mão, né? Qual seria o teu diferencial nessa campanha, cara? Eu acho, Fabrício, que tocar nos problemas, como eu falei, essenciais de Ananideua. Ananideua é uma cidade grande, que tem que ser tratada como um cegado grande e olhar de fato para os seus problemas. Emílio, eu vou te fazer um convite, tá? Porque é dia desse, você vai me levar em Ananideua para me mostrar esses problemas. Bora! Porque eu quero ir com o Tra, mano, é sério, não, gente, eu não estou fazendo campanha para ninguém, porque eu ando... Mas parece que está, né? Não, mano, não, não, eu não gosto de falar, caralho. É porque eu acho a Ananideua, eu andando para Ananideua do lado de dentro, do lado de fora. Bora andar na Águas Lindas? Por exemplo, eu fui agora recentemente no Distrito, pelaquela área de dentro do canal, que inclusive eu coloquei no aplicativo, e eu me surpreendi, está tudo asfaltado, eu falei que maneiro, velho. Então, eu quero que você me mostre esses problemas, mano. A Ananideua tem problemas, tá? Muitas das coisas que estão acontecendo na Ananideua têm o dedo do governador Del Barbalho, que as pessoas não falam isso. Mas por que que não falam? Pergunte para quem não está falando. Eu estou falando. Mas tem muita coisa que tem o dedo do governador que as pessoas não reconhecem. E as pessoas precisam entender o quanto o Helder tem sido importante para o município que ele mora. Então, o Helder tem feito o diferencial. Não estou te dizendo que só coisa de hoje tem Ananideua. Mas existem problemas emblemáticos em Ananideua que tem que ser tratado como prioridade, Fabrício.